Então, como eu tinha prometido, esse segundo vídeo vai falar um pouco sobre o tema da incidência. Incidência é um dos conceitos-chave na obra de Pontes de Miranda e é um conceito complicado. É um conceito difícil e é um conceito que é entendido de forma simplista e compreende-se que ele seja entendido de forma simplista e ele é entendido de forma simplista para se desviar de grandes problemas que normalmente a teoria de Pontes traz para o leitor e que são justamente aqueles elementos que trazem o maior refinamento do pensamento de Pontes de Miranda. Essas características do pensamento ponteano são fundamentais para você entender quem era essa pessoa que estava pensando, o contexto que essa pessoa estava pensando e como essa pessoa e esse contexto estavam se relacionando. E disso você tentar extrair efetivamente não essa imagem idealizada de um grande gênio, mas o porquê desse cara ser realmente um cara diferente, ser um cara diferenciado comparado ao que está por aí. Então não somente pelo fato de ele escrever trocentas páginas, essa obra mesmo que a gente está comentando agora, o Tratado de Direito Privado, ela é uma obra que tem 60 volumes, mas também pelo fato de que ele escrevia coisas trazendo uma perspectiva muito própria. Então era isso que eu queria destacar logo de início, para a gente começar a falar sobre incidência. E por quê? Porque incidência em si, Pontes descreve incidência assim. Deixa eu pegar aqui no livro, que eu gosto de sempre fazer remissão às palavras do próprio autor, para poder não dizer que eu estou dizendo coisa que ele falou. Estou inserindo palavras na boca dele, ou nos textos dele, no caso. Pontes diz que ocorrendo certos fatos, conteúdo, e esses fatos, conteúdo ele vai chamar depois de, possivelmente, de suporte fático, abstrato e concreto, ou suportes fáticos, que tem de ser regrados, a regra jurídica incide. E aí ele usa uma metáfora para descrever outra metáfora. E eu vou explicar isso. A sua incidência é como a da plancha da máquina de impressão, deixando a sua imagem colorida em cada folha. Então Pontes diz que a incidência é como uma plancha, uma prancha, né? O português arcaico, na máquina de impressão. Então ele está muito na linguagem tipográfica. A máquina de impressão ainda é aquela estrutura em que você coloca as letrinhas, tem a tinta e você marca. É uma coisa meio serigrafia de hoje em dia, talvez alguma coisa assim. E aí Pontes vai trabalhar com essa ideia de que a incidência, incidir vem de cair, desse cadeira. Ele trabalha muito com a etimologia também. Incidência é uma operação para Pontes de Miranda que ela não ocorre no mundo real. Ela ocorre no mundo do pensamento, né? Então você pensar a incidência como algo que acontece como um raio, cai, como se fosse um evento que você vê a olhos vistos, está pensando de uma forma não ponteana. É outra teoria, não é a teoria de Pontes. Incidência é um evento do mundo do pensamento, e essa distinção que Pontes faz entre o mundo do pensamento e o mundo fático, o mundo total, ela é vital para a gente. O mundo jurídico, ele é um mundo muito mais associado ao mundo do pensamento, e uma bordinha, uma laminha dele, uma beirinha está ali no mundo fático, mas ele se comunica com os dois. E ele é parte desse mundo total. E aí você percebe que, na verdade, o que Pontes está colocando em termos desse colorir é uma questão de dimensão. E aí eu já começo a fazer alguns comentários, para além de Pontes. Pontes não está colocando que... Ele fala que esse colorir da prancha de impressão, ela adjetiva e seleciona o fato do mundo total, dizendo que é jurídico e que não é jurídico, e aí coloca dentro do mundo jurídico. Ora, mas o mundo jurídico para Pontes faz parte do mundo total. Se faz parte do mundo total, então não faz diferença. É uma, como ele diz, é uma adjetivação, é colocar algo ao lado. E aí quando Pontes falar em adjetivo, e isso vai ficar para outro vídeo, esse uso dele do adjeto é muito importante, não é despropositado. Ele está querendo dizer que na substância, na coisa que está sendo tratada, algo foi colocado, né? E essa coisa se transformou, por isso que ela muda de cor. Essa metáfora da coloração, e por isso que eu disse que é uma metáfora, para eu explicar uma metáfora, e talvez duas metáforas para eu explicar uma metáfora. Pontes está falando da prancha, né? Ele está falando que essa prancha colore, e ele está falando da incidência. A incidência em si, primeiro de tudo, ela é uma metáfora. Ela é uma metáfora típica de Pontes, que usa elementos de outros saberes, de outras noções, essa é uma noção bem física, esse cair, essa ideia de algo que cai, é uma noção muito física, gravitacional mesmo, que Pontes vai tirar, para tentar explicar um fenômeno que ele quer dizer que funciona na sociedade, né? Então, Pontes não está dizendo que, com o naturalismo, o acusado naturalismo ponteano, que a regra jurídica se comporta como se raio fosse, ou como se prancha de impressão fosse, mas que, ou melhor, ela não é aquilo, ela não é igual àquilo, ela não é um fenômeno da mesma substância natural, mas ela, da mesma qualidade, é idética, por assim dizer, mas que ela tem um comparativo próximo, aproximado, e por isso metafórico. Numa obra chamada Sistema de Ciência Positiva do Direito, Pontes vai dizer isso explicitamente, ele vai dizer que as comparações que ele usa são comparações de aproximação, porque ele vai dizer que mesmo as ciências exatas e as ciências mais abstratas, os conhecimentos mais abstratos, como a matemática, etc., eles se pautam em abstrações e em idealizações que não existem, como o ponto e a reta. E ele diz que esse tipo de comparação não tem o objetivo de dizer que algo é equivalente ao conhecimento de outra área, mas que tem o objetivo de explicar esse algo nesse setor de conhecimento. Então, ele não quer dizer que o social é igual ao natural, propriamente dito, mas ele quer dizer que isso aqui do social se comporta tal qual o natural fosse, mas ele não ignora a diferença entre essas duas coisas. Na história das ideias, isso fica muito embaralhado. E a incidência, que é esse conceito já metafórico, ganha outras dimensões metafóricas na teoria de Pontes e Miranda. Vocês vão guardar isso para outro momento, mas essa ideia de coloração da incidência também aparece nos outros processos de adaptação social. E aí fica uma primeira crítica que eu faço a Pontes aqui, é que ele diz no Tratado de Direito Privado que apenas o processo jurídico ganhou essa característica de incidência. Tanto é que ele diz assim, em determinado momento, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz que a religião não poderia ser obrigatória, porque seria uma tentativa de também fazer regras jurídicas das regras religiosas, que a moral obrigatória seria a juridicização de toda a moral. E aí ele sai dizendo que os processos de adaptação social, política, economia, etc., eles não podem ser jurídicos, eles não podem ter essa incidência. A questão é que a metáfora de dar uma cor, de ter cor, ela aparece antes no sistema de ciência positiva do direito, descrevendo o funcionamento dos processos de adaptação social. Então, em algum sentido, para a gente juntar essas duas coisas, e parte do meu trabalho é esse, há uma forma, não a incidência em si, mas há uma forma de comunicação que cada processo tem. E aí existem outras teorias que já abordam isso, mas enfim, o que eu quero registrar aqui é que não só a incidência do jurídico, do jurídico, mas que os outros processos de adaptação social, religião, política, economia, ciência, eles também têm códigos específicos pelos quais eles se propagam. E além disso, destacar que a incidência, que como eu disse, é esse KI, ela tem uma função muito operativa dentro da teoria do fato jurídico. Essa função operativa da incidência é selecionar, como eu disse, aquilo que dentro do mundo total é interessado para o mundo jurídico. E aí, dessa seleção, se desprega o próprio fato jurídico, que é o grande elemento que a gente vai falar depois, que estrutura toda a teoria do Hipótese de Miranda, a teoria, digamos assim, dogmática do Hipótese de Miranda. Então, o fato jurídico, ele é o elemento jurídico por excelência, junto com a relação jurídica. A incidência é justamente esse fenômeno do mundo do pensamento que marca no mundo total aquilo que é interessante para o direito. E aí, colorindo ele, faz com que esse fato do mundo, que é o suporte fato, ganhe outra dimensão, ganhe outra natureza. Normalmente, eu prefiro tratar assim. Eu prefiro tratar a incidência e esses processos da teoria do fato jurídico como questões dimensionais. Porque, desde lá, de muito moço, o Poets tem um problema, não mal resolvido, mas eu acho que mal explicado, com essa questão das dimensões, que ele aborda o tempo todo, mas que ele não trouxe de forma explícita. E Poets é muito ruim de trazer as coisas de forma explícita nos textos dogmáticos dele. Mas ele fala que há um problema de topologia no direito dogmático. E esse problema de topologia não é um problema de colocação, como a gente fala quando tem topologia do código. Ah, porque a topologia do Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, a regra do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor está localizada em tal ponto, e isso quer dizer uma coisa. Não é essa topologia. Topologia aí é um ramo da matemática específico que estuda os posicionamentos de estruturas mais complexas pluridimensionais, para além daquela estrutura tridimensional que a gente tem. Então, essa topologia que vendia Ripon Carré, que Poets era um leitor, é o que interessa para a gente e é como a gente vai encararar. É por isso que eu acho que Poets está querendo falar aqui em dimensão e que a incidência recorta e dá uma nova cara, dá uma nova estrutura, dá uma nova característica dimensional a algo que já existe. É por isso, por exemplo, que a incidência, na hora que ela incide sobre um fato e faz com que ele seja colorido, pela característica do jurídico, e se despregue o fato jurídico dali, norma mais suporte fato concreto, despregando o fato jurídico, ela não desnatura o fato do mundo dos fatos, do mundo total. O fato continua existindo, a regra continua existindo, a incidência ocorreu, o fato jurídico existe agora dentro do mundo jurídico selecionado. É porque criou-se uma nova dimensão daquela relação estabelecida entre esses elementos do mundo do pensamento. E o último ponto que eu quero destacar, nesse vídeo que já se alonga, é que Poets diz que, por falar que a incidência é algo do mundo do pensamento, ele está querendo destacar justamente que ela não ocorre como algo concreto. Eu já disse que você não vai ver a incidência, mas ele diz que você vai ver os reflexos da incidência. Então você não vai ver os efeitos relativos da regra que falou sobre a incidência da morte de alguém, mas você vai ver os efeitos continuativos relativos à herança, inventário, questões de dívidas com credores, esse tipo de coisa. Então você tem os efeitos da incidência que demonstram que aquilo ocorreu no mundo do pensamento. E Poets tem uma passagem que eu não sei se eu consigo achar aqui, mas o que ele diz que é muito claro é que ele diz que a incidência ela exige da gente ela exige da gente que os interessados é que tem que proceder após ela, atendendo-a. Isto é, pautando de tal maneira a sua conduta que essa criação humana é essencial à evolução do homem e à sua permanência e sociedade continue de existir. Então o Poets não está dizendo que essa incidência que no mundo do pensamento é infalível e essa é uma característica muito importante a ser destacada a incidência é infalível no mundo do pensamento mas ele não está dizendo que o problema relacionado a ela mas de outra área, que é o da aplicação seja, como é que eu posso dizer também automático. O que o Poets diz e ele tenta diferenciar é um jogo organizacional ele diz, olha, o direito funciona pela incidência de maneira infalível esse é um ponto a aplicação não é infalível mas ele deixa muito claro aqui nesse trecho que se o atendimento é contrário à incidência o tempo todo é porque algo não está funcionando nesse jogo e aí isso precisa ser refletido pela ciência do direito enfim, basicamente é isso essas perguntinhas que ficam aí abertas eu deixo para vocês refletirem também mas também posso fazer algumas respostas sobre isso depois se alguém tiver alguma dúvida faz um comentário aí embaixo e também enfim, passem aí para quem esse vídeo, para quem tiver interesse e vamos debater vamos debater a obra desse cara que é muito grande muito difícil mas muito muito oportuna muito legal de ler vale a pena dar uma chance de debater e democratizar esse conhecimento beleza? valeu, é isso valeu, valeu, valeu valeu, valeu